Eu sou Rafael Cruz Ela é 89.5 Band News FM Mas assim, tem em quase todos os estados do Brasil E eu acho que é uma rádio muito boa Além de ser informativa, é opinativa E eu acho muito boa para qualquer pessoa que queira Conhecer mesmo Ou acompanhar notícias de política De esporte, de várias coisas Então acho que vale a pena você ouvir Hoje o Zé Simão fala mais ou menos 8h40 Mais ou menos por esse horário Inclusive hoje eu vou falar uma coisa interessante Ele falou de um deputado Que foi tentar promover um amigo dele Que era vereador E falou assim O amigo dele que está se candidatando ao vereador Se chama Cagado Aí eu vou ver se eu consigo achar um pedaço Do deputado Indicando o vereador Cagado Eu vou colocar aqui, beleza? Amigos de Mirante da Serra, eu sou o deputado federal Lúcio Moschini E eu estou aqui para pedir o seu voto Para um grande amigo meu Em Mirante da Serra É o vereador Cagado É isso mesmo Todos vocês já conhecem A competência, a seriedade e a honestidade do Cagado Por isso eu quero te pedir Para vereador em Mirante da Serra Vote certo, vote Cagado É isso mesmo O vereador Cagado é o meu vereador em Mirante da Serra E eu estou aqui Deputado federal Lúcio Moschini Pedindo para você Vote Cagado Qual que é a primeira piada pronta Que eu vi assim, direto Eu já tenho visto há muito tempo Mas eu vi ontem e hoje de novo A Paralimpíada começou ontem E nessa Paralimpíada Paralimpíada O Temer foi lá fazer a abertura da Paralimpíada Quando ele foi fazer a abertura Começou a falar Declaro aberto os jogos Começou vaia para ele Começou a zoação com ele Ele já ficou meio nervoso Sei lá, também foi rápido E você, se você não tem memória Não tem Alzheimer Você vai lembrar Que na Olimpíada também Ele foi muito vaiado Muito vaiado Então você vai lembrar disso também Tanto que eu acho que foi 10 segundos O discurso dele E já acabou Porque senão ele ia pegar muita vaia para ele E aí O que que eu vi Que é a piada pronta disso A nota que a assessoria de imprensa Do Temer lançou E o que que a nota fala A nota fala assim Que isso é normal em uma democracia E que a gente tem que saber lidar Tem que saber aceitar e trabalhar com isso Aí eu fico pensando assim Isso é normal em uma democracia Você ter um presidente vaiado Numa abertura de um jogo olímpico Na sua cidade Isso é normal em uma democracia A gente sabe que não é normal A gente sabe que quando a Dilma saiu Do mandato dela Ela saiu com popularidade muito baixa E que o governo do Temer Apesar de estar um pouco Está sendo um pouco melhor avaliado Com mais aprovação Ele continua também mal avaliado Aí você pode falar assim Ah não Mas isso aí são os mortadelas Que ficam lá falando Fora Temer Fora Temer Fora Temer Mas olha só Já associou a mortadela Uma pessoa mais pobre Ou um sindicalista Um cara que ou ganha dinheiro do governo Ou tal Aí você fica pensando Tudo bem que na Paralimpíada O ingresso era mais barato Mas que eu me lembre Na Olimpíada Tinha ingressos de 3 mil dólares E assim Eu acho que era um dos mais baratos Então assim O ingresso não era barato Então quem estava ali Eu acho que eu poderia falar assim Que eram mais coxinhas do que Mortadela E aí como que você vai me falar Que isso é um Isso é uma manifestação Dos mortadelas Lá na Olimpíada Tudo bem Igual por exemplo Ontem teve uma manifestação De umas 7 mil pessoas em BH Se eu não me engano Foi 30 mil na Paulista E realmente você vê pessoas Com blusas de sindicato E tal Você vê pessoas Com cara mesmo assim De ser pró Dilma E aí você pode falar Que realmente esses são Mas aí falar que todos são Inclusive lá na Olimpíada E que todo mundo Que não é pró Dilma É a favor do Temer É complicado sabe E qual que é a segunda piada Pronta que eu quero falar aqui Que eu acho que é pior Do que é essa ainda São as pessoas Que estão pedindo Diretas já Que querem eleições agora Para as pessoas votarem Para escolher o presidente E essas pessoas São as pessoas Que se dizem a favor Da Dilma Contra o impeachment Dela E contra O Temer assumir o poder Aí eu fico pensando assim Se você me falar o seguinte Não cara Eu sou contra o Temer Ficar no poder Por isso que eu sou contra o impeachment Se sair a Dilma E sair o Temer também Eu vou ficar feliz E vou gostar de uma nova eleição Eu concordo com você Eu até Até entendo até aí Mas pessoas que falam Que a Dilma tem que ficar no poder Estão pedindo diretas já Estão pedindo novas eleições E aí você fica se pensando Mas você não quer que a Dilma Fique no poder Então ela não devia querer Novas eleições Porque aí não vai ser ela Que vai ganhar Vai ser outra pessoa Que vai entrar no lugar E aí você vê Uma coisa que é muito triste Sabe o que que é? Que não é o interesse Em melhorar o país Não é o interesse Em fazer progredir a economia Fazer progredir projetos sociais Não Não é isso O interesse É que o meu lado Fique forte Que o seu lado Fique fraco E por que que eu falo Que é isso? Porque Se eu quero a Dilma no poder Eu sei que ela não pode ficar Mas aí eu quero atrapalhar O governo que tá lá Eu não tô Não tô Querendo Que o país melhore Eu quero que o meu lado melhore E se não é o meu lado Que tá lá Eu vou fazer tudo Pra atrapalhar quem tiver E eu acho que essa é uma atitude Que não é boa Que não é bonita Que não é Que não ajuda o país a crescer Ajuda o país a diminuir Ajuda o país a voltar pra trás A gente deveria pegar Quem fosse que estivesse lá E tentar ajudar essa pessoa Claro Eu penso que a Dilma Tinha que sair sim A Dilma realmente Tava com uma administração Muito ruim Ele abriu a perna Pra corrupção De tudo quanto é lado Tudo bem Ah você pode falar Não Mas aí ela deixou A polícia federal Trabalhar livre e tal Tudo bem Mas a gente vê Que ela poderia fazer mais coisas E várias coisas Que ela não sabia Copiou do Lula Então assim Eu não sou a favor dela Ficar na presidência Talvez até uma nova eleição Não sei Mas Se você tá querendo Uma eleição Simplesmente pra atrapalhar O governo que tá lá Você não tá pensando no país Não Tá pensando simplesmente No seu lado Ele critica Sei lá Quem apoia o Bolsonaro Porque o Bolsonaro é Quer derrubar Todo mundo do outro lado Ah lá O Bolsonaro é Fascista Ele quer dividir as pessoas Ele quer separar as pessoas Mas faz a mesma coisa Sabe Faz a mesma coisa Praticamente a mesma coisa Então essa é a mensagem desse vídeo Beleza Essas duas piadas prontas E o cagado Vai mais uma vez aí Amigos de Mirante da Serra Eu sou o deputado federal Lúcio Moschini E eu estou aqui Para pedir o seu voto Para um grande amigo meu Em Mirante da Serra É o vereador cagado É isso mesmo Todos vocês já conhecem A competência A seriedade E a honestidade Do cagado Por isso eu quero te pedir Para vereador Em Mirante da Serra Vote certo Vote cagado 44 650 É isso mesmo O vereador cagado É o meu vereador Em Mirante da Serra E eu estou aqui Deputado federal Lúcio Moschini Pedindo para você Vote cagado Falou, até mais